Quem está aqui ao meu lado aqui para falar sobre o assunto é o senhor Dulfe Machado, ele é gerente técnico da Ematerra. Muito bom dia. Bom dia. Então, em que consiste esse congresso e quando ele acontece? Na realidade, nós estamos aqui falando do oitavo congresso brasileiro de agroecologia, que nós estamos convidando todos a participarem, a comunidade toda, porque é um congresso, do ponto de vista social, muito importante, em que assuntos muito ligados ao desenvolvimento rural e principalmente a quem consome os alimentos do meio rural, as pessoas também deveriam participar para se conscientizar em relação às nossas preocupações como técnicos, como pesquisadores, como extensionistas, como os próprios agricultores que participarão do evento, vão demonstrar em relação à questão do manejo sustentável dos agroecossistemas e também da produção de um alimento limpo para colocar na mesa da população. Agora, qual é a maior preocupação hoje na agroecologia? Na realidade, a nossa última preocupação mais premente é em relação à realização desse evento agora, que o evento vai ser realizado na PUC de 25 a 28 de novembro, nós estamos muito próximos. O lançamento foi realizado aqui na Assembleia, e a Assembleia é importante, a Casa do Povo, e um local em que tradicionalmente a gente fazia esses eventos, seminários estaduais, a gente realizou em torno de 12 seminários estaduais aqui no Estado, a grande maioria foram realizados aqui no Auditório da Antibarone. Então, é um evento que nós esperamos em torno de 4 mil pessoas para participar do evento, dentro desse público todo que a gente falou, um evento que nos outros estados brasileiros onde foi realizado também teve esse sucesso, e isso demanda um esforço muito grande do ponto de vista de infraestrutura, de hotelaria, de alimentação, hospedagem, enfim, é uma coisa que envolve muitas pessoas, e aí nós temos um grupo muito bom trabalhando nisso, dos organizadores do evento, organizadores que estão, entre esses organizadores são a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a EMATER, a EMBRAPA, diversas secretarias de Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a Secretaria da Agricultura, enfim, envolve diversas áreas que têm a ver com essa questão do nosso consumo consciente de alimentos e da nossa produção consciente de alimentos também. Então a produção de alimentos orgânicos deve dominar o Congresso, as discussões? Sem dúvida, toda essa questão relacionada à produção, tecnologia de produção, a educação do agricultor, a educação do técnico também, a capacitação desse técnico para que as coisas fluam e cheguem bem na mesa do nosso consumidor. Quem é que pode participar desse encontro? Esse encontro é aberto, ele participa na realidade, nós temos outro evento importante que vai ser paralelo, é o evento de encontro de estudantes de todo o Brasil, é o ENGA, o Encontro Nacional de Estudantes que trabalham com a agroecologia, em torno de 700 estudantes também vão estar aí, os estudantes vão estar lá no Clube Farrapos, acampados do Clube Farrapos e discutindo essas questões também. Mas ele está aberto à comunidade em geral, nós estamos fazendo esse convite, as pessoas podem se inscrever no site do Congresso, oitavo CBA Agroecologia, www.cbaagroecologia.com.br.